Irmandade, a palavra mais importante da minha vida, pois foi com ela que eu cheguei aonde eu estou, com meus melhores amigos. Mas, essa história ia ser muito chata se acabasse por aí, né? Então sejam muito bem-vindos a Irmandade 3. Novos participantes, projetos, nova versão do Minecraft e muito mais que você ainda vai descobrir. Agora, já deixa o gostei se você é um membro da Irmandade e bora iniciar uma das melhores jornadas de todas as nossas vidas. E começamos a nossa jornada em Minecraft e a Irmandade 3. E como sempre, você quebrou a nossa primeira arvinha. Vamos quebrar a segunda também, né? Porque nós merece. E uma coisa muito legal dessa temporada de Minecraft e Irmandade é que todo mundo tem alguma habilidade. Muitos vão revelar suas próprias habilidades e outros vão optar por esconder. Vamos testar logo de cara aqui. Pedro, qual que é a sua habilidade? Eu não sei, mano. Eu não recebi o papel. Que? Não recebi. Como não? Mentira, tá aqui, mas é segredo. Sai fora. Fala aí, fala aí. 10 tronco. Agora, 10 tronco. Eu já tenho, já peguei madeira o suficiente pra isso. 5 tronco, pega ou largar. Mas é menos. Sai fora, Ligia. Sai, vai descobrir. Ah, tá, tchau, tchau, tchau. Quer saber a minha? Não. Quer sim. Você quer sim, senão soube desforçar, Pedro. Você não soube. Fala, fala, por favor. Com licença, eu tô quebrando uma árvore aqui. Você pode me dar licença? Ah, tá bom. Obrigado, obrigado. Tá bom, tchau. Como vocês viram, praticamente todo mundo quer fazer segredo da sua própria habilidade. A minha, eu vou revelar de cara hoje. Porque a minha é muito boa no começo do jogo e eu posso utilizar ela pra ganhar dinheiro. Eu acho que é importante falar, né? Eu quero ser a pessoa que vai ter mais diamantes no final da série. Então, realmente, ganhar dinheiro pra mim é importante. Mas não é só isso, não. Tem mais muitas coisas que eu quero fazer. Bom, deixa eu replantar essa árvore aqui, né? Ó, e tem o Foca. Olha o Foca, Ligia, tá pegando itens. Ele fez uma bancada de trabalho. Vamos se aproveitar da bancada de trabalho dele aqui, né? Vamos fazer a nossa picareta já. Opa. Boa tarde. Boa tarde. O que você veio fazer aqui no meu lugar de descanso, meu querido? Ah, você tá morando aqui? É, a minha casa gostou, tá bem espaçosa, mano. Mano, vamos fazer a boa então pra você, Foca. Ó, já que você tá morando aqui, e eu tô ligado que você tá fazendo um buraco da sua casa, né? Deve estar cheio de escrubo no seu inventário. Você não quer me arrumar três pedregulhos, não? Eu descarto pra você, tá ligado? Eu te ajudo nessa. Você é safado. Você não quis fazer a primeira picareta, não, né? Pera aí, eu posso te arrumar algo melhor. Não tem que arrumar essa daqui pra te mesmo pegar. Mas eu vou quebrar a sua casa aqui, tá bom? Mano, Foca, você é muito humilde. Sem querer até jogar seu presente fora ou não joga não. Beleza, beleza. Não, beleza, já tem. Pelo menos já sei o que eu tenho um favor contigo, né? Afinal, eu te arrumei três pedras, mano. Pois é, né, mano? Quando eu te pedi três pedras, eu te arrumo também. Por sinal, qual que é a sua habilidade aí? Digamos que eu não posso falar agora, mano. Ah, que papinho. Sai, sai. Todo mundo com isso, sai. Não quero conversar. Todo mundo com esse papinho aí. Vai, tchau, tchau. É realmente o meu plano de descobrir a habilidade da galera não tá fluindo tão bem assim. Ó, tem o House ali também. Mas o House ali, ele não vai falar, eu vou só dar um cascudo nele pra ver no que dá. Bonk. Ele olhou pra mim, não sabia que valeu. Eita, aqui é uma caverna da ferro. Eu não quero muito me envolver com essas cavernas da água, mas esse ferro já vai me ajudar bastante. Então vamos pegar ele aqui. Ferro pra mim é um dos minérios mais importantes no jogo, ainda mais agora no começo. Por causa que, como eu disse, como meu objetivo é se tornar uma das pessoas mais ricas com diamantes, ferro é o primeiro passo para conseguir um diamante. Eu preciso urgentemente correr e craftar uma bigorna. Pô, peraí, ali tem carvão exposto? Carvão, bora. Vamos pegar todos esses carvões que vai ser bem útil pra gente. Pronto, eu acho que essa quantia já vai bastar. Eita, olha, tá pegando fogo ali. Vamos procurar uma caverna que seja mais segura do que a última, né? Porque a última caverna, como vocês viram, tava um pouquinho úmida. Toma. O legal é que essa liga tem uma mistura de jungle com pedra, com árvore normal, né? Aliás, aqui é o bico de netherite. Olha o menino apolha. Todo mundo da Irmandade se unir para completar esse bico de netherite, trazendo barras, blocos e até o próprio bico. Agora a questão é isso vai se dar certo. Eu tô com dúvidas sobre esses planos, mas eu acho bem legal. Vamos, 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 vamos tacar um ovo ali na força para usar. Vamos, 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 vamos tacar um ovo ali. Tom, Tom. Ele tá balançando a cabeça ali, ó. Ele acha que ele tá gravando aqui, eu vou passar atrás do vídeo dele. Mas é que sim também. Eu acho que eu tô atrapalhando alguma coisa dele, gente. Ele percebeu, ele percebeu, vai embora, vai embora, vai embora, ele percebeu. Corre, 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 corre. E olha quantos cavalinhos. Eu não tô achando nenhuma caverna, esse é o único problema aqui, né? Uma coisa que eu tô passando a perda aqui logo no começo é com comida. Basicamente a gente não tem o que comer e pra ser sincero, eu não tô tipo top 10 interesses em conseguir a carne dos animaizinhos. Dá pra fazer comida com aquele negócio de cacau, não dá não? Olha, tem alguém nadando ali, quem que é, será? Bom, vamos lançar a nossa primeira bancada de trabalho aqui. Tá, e pelo que eu olhei aqui, a gente pode fazer ou biscoitos com trigo ou uma sopinha de cogumelo com os dois tipos de cogumelo. Se bem que aqui tem umas melancia, né? Já vai ajudar bastante, então. Ó, mas como vocês podem ver, toda vez que eu como uma melancia, recupera pouquíssima da nossa saturação. Então, em breve, vou ter que arrumar uma comida bem melhor do que essa aqui. Mas por agora, acho que ela vai servir. E agora que a gente tem 42 alimentos, a gente só precisa de uma caverna pânico. Mais ou menos como essa daqui. E mano, essa caverna não é boa não, ela é ótima. Olha o tamanho dessa caverna gigantesca, mano. Vamos até fazer mais gravetos, fazer algumas tochas e vamos descer e explorar. Bom, obviamente eu vou ter que parar e pegar mais carvão no caminho e outras coisas, mas deixa pra pegar um pouco mais dele pra baixo, né? O que eu preciso na realidade é achar muito ferro, como aquele ali. Um dos meus primeiros objetivos é conseguir o nosso primeiro diamante sem ter que minerar ele. E ó, o Phantom ali embaixo, vamos falar com ele. Ligê. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, mano. O que você tá me batendo aí de graça, hein? Pra saber? É que eu pensei assim, Nossa, vou dar um oi pro Phantom, né? Deu oi pra você, te dou um tapinha. Você passa reto, começa a roubar meus ferros e não fala comigo. Não fala comigo. Ué, mano, se eu ficar falando, você não vai perceber que eu tô roubando seus ferros enquanto você minera, ó. Tá me roubando, então? Não, 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 não. Tchau, Ligê. Vem cá, vamos conversar. Eu quero tirar uma dúvida com você. Fala, fala. Qual é a sua habilidade? Minha habilidade? Ah, você não sabe. Minha habilidade é domar pássaro. Eu sou muito bom em domar pássaro. Não, mas a que veio no livro, a de verdade. Ah, esse livro aqui, isso que você fala? É, quer me dropar ele? Não, não, infelizmente eu não abri ele ainda, ó. Eu não sei. Daqui a pouco eu abro ele. Entendi. Até a minha noite você conta, né? Ó, por sinal, me tira uma dúvida aí. Você tá precisando muito de ferro ou você tá disposto a me arrumar uns ferrinhos aí? Depende. Quanto você quer? Eu? Eu precisava de bastante. Tipo, quantos ferros você tem? Vamos negociar. Tipo, isso aqui, assim, tá bom pra você? Como? Ah, rapaz. Pai é bala aqui, meu filho. Tá, e o que você quer por isso? Você vai ficar me devendo um favor. Eu não vou falar o que é agora, mas depois, quando eu cobrar, você não vai poder dizer não. Que tal? Não, não quero não. Então, toma de volta. Eu tinha 20. Toma aí. Já tô devendo um favor. Não quero mais não. Não, eu acho que eu tinha 20. E assim eu consegui mais ferro enganando trouxa do LG. Vem, então me devolve, então me devolve. Não, me devolve. Não, calma aí, calma aí. Eu tô na doida. Ó, saiba que se eu tiver dado um ferro mais pra você, eu vou voltar. Adeus, ali. Vou tá minerar mais, cara. Tchau. Mano, já tô vendo que esse fã é uma pessoa mequetrefe que tem que tomar cuidado. Mas, ele é engraçado, eu gostei dele. Bom, mas querendo ou não, a nossa jornada em busca do ferro já tá começando a ir bem. Já tem bastante ferro aqui. Dá pra continuar aqui a nossa vida. Já temos dois, ó. Já temos dois blocos de ferro aqui. Falta mais um. Tá bom, eu avistei ferro. Só que aparentemente me avistaram também. Eu acho que em breve vai tá na hora de eu melhorar minhas ferramentas já. Oh, oh. Aquele esqueleto ali é um problema. Uh, tem mais ferro na minha cara que eu não tinha visto. Já temos 31 ferros. A nossa primeira meta com ferro já está concluída. Agora, vamos só pegar o suficiente pra fazer nossas ferramentas e quem sabe um escudo ou um peitoral. Aqui tem mais, bora. Fiz as contas aqui e apenas mais dois ferros já vai bastar. Então, eita, caiu tudo. Aqui, boa. Um. Meu Deus, não é problema. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vai, corre, corre. Tá, meio que foi quase o nosso fim, mas deu tudo certo até. Primeira coisa que eu vou fazer já vai ser um escudo. E, ó, o Pedro falou que ferrou ali, ó. Mas logo de cara a gente já consegue se manter vivo enquanto o resto dos ferros não esquenta. Enquanto eu esperava esquentar meus ferros, a única coisa que eu fiz foi ficar paradinho mesmo. Enquanto eu esperava tudo esquentar, do nada apareceu o Tuguin. Oi? Mano, o que você tá fazendo aqui? Já é o segundo já que eu encontro aqui. Eu tô esquentando ferro, ó. Ameaça? Você me ameaçando? É porque eu tô muito pobre aqui nesse servidor e eu acabei de, tipo, deixar o Phantom com o coração e ele me deu alguns ferros. Eu acho que é a sua vez. Me dá ferro. Eu tô pobre. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Que isso? Você me dá seus ferros. Ah, não, 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 não. Anda, anda, anda. Três ferros é a taxa pra você sobreviver. Três ferros. Pera, pera. Três ferrinhos. Anda, três ferrinhos. Três ferrinhos. Eu dei um emprego. Não, 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 eu dei um emprego. Ó, você tem, você tem, você tem duas escolhas. Ou você dropa três ferrinhos ou o seu corpo inteiro cai no chão. Ah, mano, não, mano. Eu tinha conseguido, mano. Tamo junto, tá? Ó, pega uma tocha aí que você tá andando bem no rock aí, ó. Pra você poder ver as coisas, tá? Eu não... Ah, véi. Eu achei que você tava fazendo armadura pra me dar armadura. Pera aí, me dá isso aqui. Você tá passando perto aí, cara? Eu tô passando fome, mano. Tô pobre. Você não tem o que comer? Não. Tô a três desse aqui. Obrigado, mano. Ó, qual que é a sua habilidade? Eu ia perguntar a mesma coisa, mas eu não quero falar por enquanto. Mano, por que ninguém quer falar? Por que ninguém quer falar? Ah, eu não sei, mano. Mano, eu também... Eu esqueci de perguntar, mas... Sei lá, eu acho que isso daqui é um negócio meio privado. Talvez você aproveite de mim, da minha habilidade. Eu não quero que você me faça de aí, Fem. Ainda mais que você tá mais forte agora. Eu não vou falar. Me parece papinho, mas tá bom. Ô, cuidado que depois dessas greves eu tô cheio de creeper ali, tá bom? Tá cheio de creeper. Depois ali, tá cheio de creeper. Sai de perto da minha fornalha! Tá, tá. Mas... O quê? Pode falar. Deixa quieta. Eu quero... Não tem ferro ali pra você pegar. Tá bom, tá bom. Eu vou embora, vou embora. Vai então. É por ali, é só sentar. Tá bom, tá bom, tô indo. Vai embora, vai embora, vai embora. Eu tô com fome, cara, eu não consigo correr. Tá, tchau, tchau. Tchau, tchau. É, como vocês viram, tudo saiu extremamente do planejado. O meu plano era fazer só bota e capacete da minha armadura. Que fica fofinho. Mas eu tive que gastar um montão de ferro a mais. Então vamos ter que minerar um pouquinho a mais. Mano, que menino doido, né? Eu gostei dele, eu fico com a cara dele, achei ele maneiro. E bom, já que tudo sendo nossos planos, vamos fazer um machado também. Eu não planejava fazer um machado por agora, mas por que não, né? Tá, eu acho que eu achei bastante ferro. Creio eu que aqui vai ser o suficiente. Prontinho. Fazemos três blocos de ferro. Foi meio errado esse craft aqui, né? Com isso, temos uma bigorna. Agora eu acho que é uma hora boa pra revelar minha habilidade, né? Desde que entrei aqui no servidor, eu tenho esse livro chamado Habilidade. E nele tá escrito Mestre dos Encantamentos. Eu tenho a habilidade de fazer bancada de encantamentos e bigorna. Significa que eu sou a única pessoa que consegue fazer isso? Não. Mas significa que eu sou a pessoa que tem uns direitos sobre isso. Então, se alguém fizer, ela tá comprando briga comigo. Porque se alguém quiser uma bigorna ou uma missão de encantamentos e não conseguir achar pelo mapa numa vila que seja, ela tá passando por cima de mim. E aí, ela vai ter uns probleminhas. E bom, a minha ideia de ter esta bigorna aqui desde o começo é pra eu conseguir o meu primeiro diamante através dela. O meu plano é vender ela enquanto eu saio atrás do meu objetivo principal. Agora, vamos só sair dessa caverna. Aparentemente, o Amazing quer me encontrar. Tinha essas armaduras feias enquanto isso, né? E ele queria me encontrar perto do beacon. Aqui, ó ele. E olha lá, você tá aqui já, então. Você foi rápido, hein? Ah, e aí, LG, tudo bom? Sim, mano, a gente tinha combinado. Já tava esperando. Não, não, pânico, mano. E aí, o que você quer? Como eu posso te ajudar? Então, tô vendo que tu já conseguiu uns ferrinhos, ó. Já tá até usando. E eu tô precisando, LG, de dois ferrinhos, cara. Pra poder fazer uma tesoura. Você teria como me arrumar, cara? E o que você vai me oferecer em troca desses dois ferros? Cara, não sei. O que que tu tá precisando? O que eu tenho que descobrir qual é a sua habilidade? Comida. Ah, sério? Se tu se importar, mano. Eu posso dar até três ferros por isso. Pela minha habilidade? Mas não tem outra coisa. Não, 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 não. Não quero ela. Quero saber o que é ela. Não, sim, sim. Mas não tem nada que você queira mais? Só isso? Ah, se tu quiser me dar a sua habilidade, também eu tô aceitando. Não, 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 não. Tá, tá bom, mano. A minha habilidade é o defensor das cidades ancestrais. Pera, tu realmente falou? Sim, né, mano? Eu quero os ferros. Eu não esperava que alguém fosse falar. Ninguém me fala. Pergunta pra todo mundo. Quer saber? Toma cinco. Aê. Caraca, mano. Obrigado, cara. Ó, quer saber? Já que você foi maneiro comigo, eu vou ser maneiro contigo. A minha habilidade é o mestre dos encantamentos. Então eu sou a pessoa que cuida de bigorna e mesa de encantamento. Por sinal, eu vou colocar uma pra vender aqui agora. Se tu quiser comprar já, cara, que é sério, mano? Então é com você que eu tenho que falar com o lance de encantamento e tudo mais? Ah, mas quer uma bigorna, quer encantar? Manda um papo comigo que nós tá juntos, fechou? Então tá bom, mano. Então tá combinado, cara. Tu não vai falar o meu pra ninguém, não. Não, não, segredo. Combinado? Tudo bem, combinado. Toca aí. Falou então, é mais. Valeu, obrigado, mano. E com isso, como vocês podem ver, a gente descobriu a habilidade de alguém. Mano, que da hora, eu achei que eu ia conseguir. Que da hora, tá bom. Tá, vamos fazer um balzito. E vamos colocar aqui pra vender. Uma bigorna para uso pessoal apenas. Valor, um dima. Ah, amei, tudo bem. Vamos colocar a bigorna aqui. E uma plaquinha de não roubar. Agora vamos sair daqui antes que alguém descubra que é minha. Enquanto isso, enquanto a gente torce que isso venda, a gente vai partir numa exploração. Como vocês podem ver, essa é a ilha que a gente tá atualmente. A ilha Irmandade. Que por sinal, sinto que vai virar a ilha Várzea. Mas tudo bem. E o que eu preciso pra começar bem a minha jornada aqui na Irmandade é uma coisa que eu tenho há mais de anos. Um gatinho que eu adotei na primeira série que eu gravei com um amigo de Letys. Significa que é muito importante pra mim ter um gato nessa série. Qual tipo de gato? Eu decidi escolher o gato mais raro do Minecraft. O gato que só spawna na casa das bruxas. E como vocês estão vendo aí no mapa, eu tenho a localização de seis casas de bruxa. O único problema é que eu vou ter que cruzar esse lago e passar por todo esse oceano até chegar lá. Então vai ser uma grande jornada. E é por isso que eu já queria ter a bigorna. Porque eu posso conseguir o meu primeiro diabete, pelo menos, enquanto eu não tô em casa. Eu tô tranquilo, eu já tô conseguindo as coisas. Eu até pensei em aproveitar das mecânicas dessa nova versão do Minecraft pra fazer um barco com baú. Porém, como eu quero levar o gato aqui no barco de volta comigo, vamos usar um barquinho normal, né? E olha, tem um ali. Quem é aquela pessoa? Ah, é o Phantom. Pera aí, ó, ele tá quebrando a obsidian. Pera aí, ó. Vamos, 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 corre, 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 corre. Ele olhando só. Ai, que da hora. Olha que peixinho lindo. Olhando aqui no mapa, eu acho que eu tô indo pro lugar errado. Calma aí. É, então, eu tô voltando. Meio que eu errei o caminho. É lá pra aquele outro lado. Então vamos ter que dar uma voltinha na ilha. A parte boa é que a gente foi aproveitar a nossa incrível paisagem de montanha de terra com uma lava e uma água. Tá, vamos, vamos, vamos pra lá logo, vai. Ó, mas pera aí, pera aí. Acho que achamos algo maneiro aqui. Eu não sei muito bem o que pode vir nesses baús aqui, mas... Ô, lápis, lazuli, ferro, é bom. Trigo e bloco de musgo? Eu acho que eu vou levar o bambu. O bloco de musgo eu não vejo muita utilidade, não. É muito fácil arrumar ele hoje em dia. O bambu é meio rarinho. Enfim, já estamos chegando. Esse rio aqui é a entrada pro local que a gente quer chegar, que é o pântano. Mano, foi uma sorte enorme eu consegui fazer todo o meu caminho só usando o barco. Bom demais. Bom, estamos chegando, é logo pra lá. Porém, eu não posso ir pra lá ainda, né? Eu preciso fazer uma vara de pesca pra gente poder ter peixinhos pra poder domesticar o gato. E o House morreu. F, primeira morte. Então, vamos ficar na espera de achar uma aranha aqui antes. Tá, achamos uma. E... Droppou. Ó, boa! Para de pesca. Vamos pro mar pra gente não correr perigo. E agora, a gente sobe no nosso barco e pesca tranquilo. E olha, pescar no Minecraft é uma tarefa meio estranha, porque raramente é legal, mas por toda vez é chato. E como pra mim tá sendo meio raro, achei legal. E ó, até consegui o meu primeiro peixe? Ah! O que é isso? Por quê? Bom, se eu não me engano, por aqui já é o pântano. É, definitivamente é o pântano. Então, em qualquer lugar que a gente for, vai ter uma casa. Vamos subir aqui, vamos procurar alguma coisa. Pra lá, nada. Só uma ovelha. Pra cá, nada. Vamos pra cá. Tá, pra cá não tem nenhuma casa de bruxa, nem pra cá. O que é aquele ali? Tem um player aqui. Quem é aquele ali? Cadê? Pra onde foi? Ali! Ali! Eu vi o corpo dele, eu vi o corpo dele. O que é aquilo, mano? Mano, alguém tá me seguindo até aqui. Como assim? O gato! O gato! Calma, não, depois eu vejo o gato. Vem, gatinho. Gatinho, gatinho. Tá, pera. Equipe armadura pra não morrer. Gatinho, gatinho. Aqui, vem. Foi de primeira! Boa! Tá, gatinho. Aqui não tá, não tá muito seguro. Tem alguém estranho por aqui me seguindo. Vamos embora já. Quando o gato estiver em segurança, a gente trabalha pra descobrir que essa pessoa. Mas, pera, espada na mão, virando pra todo lado. Mano, quem é essa pessoa me seguindo? Será que ela quer roubar minha habilidade? Se eu ver ela, eu vou atacar e não vou pensar duas vezes. Prontinho, estamos aqui na beira da praia. Pega o nosso barco e, gatinho, vem cá. Quer saber? Eu pensei o nome pra você. Vai ser Mequetrefe. Agora, Mequetrefe, faz um favor aqui de entrar no barquinho. Pelo amor. Vai pra lá, Mequetrefe. Tá, agora a qualquer momento ele vai entrar no barco. Foi. Agora, vamos pra casa, Mequetrefe. Boa, Mequetrefe. Estamos chegando finalmente na ilha. A gente tem que até levar um local pra gente morar, né? Agora que a gente já tem eu e você junto, né? Pronto. Ó, toma aqui o seu presente. Peraí, vem pra cá, Mequetrefe. Toma aí. Pronto. Meu Deus, F. Bom, já colocamos uma bigorna pra vender. Descobrimos uma profissão e temos o nosso gato. Pra melhorar o nosso dia, é só a bigorna ter vendido. Aí não vai faltar nada pra você feliz. Tá, meu Deus, quanta bichanhada tá aqui. Deixa eu pegar esse ovo aqui, ó. Tomem. Tadinho, não vendo? E já vendemos o nosso primeiro bigorna. Boa, temos nosso primeiro diamante. A parte boa é que mais pessoas conseguiam conquista de diamante nesse meio tempo. Então não tem como ninguém suspeitar que é a gente. Fora uma vez, é claro que ele já sabe, né? Agora a gente só precisa pegar um local pra chamar de nosso. E eu acho que eu quero morar aqui. Obviamente vai ter que ter uma pequena reforminha nesse local pra caber uma casa, mas eu quero que seja aqui. Vou botar aqui um bãozinho. A área do lajota. Prontinho. Agora a gente tem tudo que a gente precisa. Um gato, uma área pra gente morar e um diamante. Se bem que falta uma casa, né? Bom, vamos fazer depois. Só que deixa eu gostei, tá? E se inscreve. E se inscreve. Tchau.